Clica no vídeo e já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Aqui está, queridinho. Espero que você possa aproveitar a sua partida de jogo com os seus amigos um pouco melhor agora com essa cerveja. Mas já aviso que se você quiser algo mais provocante para a sua noite, espero que você comece então a focar mais em mim do que nele. Tchau!